E eu tenho algo a dizer, explicar pra você Mas não garanto porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem, um homem Será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar? Se você aguenta ou não, o que será? Será? Vai ser esse caote que tá ruim, não dá Esse eu já vi, enfim, venci, deixa pra lá Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim Tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim Sem sorte no jogo, feliz que o amor Quem nasceu pra malandragem não quer ser, doutor Há 500 anos essa banca manda vera Abaixou a cabeça, já era, então diz Essa onda que tu tira, não é Essa barra que tu tem, não é Tira onda com ninguém Então vem, devagar no miudinho Então vem, chega devagar no sapatinho